Esse homicídio ocorreu por volta das 4h30 da tarde desta sexta-feira na rua Vitória Beatriz, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Conforme o levantamento feito por policias militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima de 35 anos, identificada como Valdimar Cabral Alves, estava próximo de casa, em frente a uma padaria, quando foi surpreendido por criminosos. Possivelmente, segundo testemunhas, essas pessoas seriam traficantes. O que acontece? Pela parte da manhã, o Valdimar estava com um grupo de amigos em uma padaria, e esse grupo de pessoas teria mexido com uma mulher. Essa mulher, segundo informações desses bandidos, já pela parte da tarde, foi identificada como a esposa de um traficante da área. Ela teria se queixado ao companheiro desse assédio por parte desse grupo de homens. Já pela parte da tarde, por volta das quatro e meia, esses pistoleiros voltaram. Chegaram a discutir com essa vítima por conta dos amigos dela. Mesmo assim, impiadosamente, esse rapaz foi atingido com pelo menos sete tiros, alguns deles na região da cabeça. Esse homem de 35 anos morreu no local. Já os pistoleiros fugiram em seguida. Esse caso está sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, que até agora ainda não tem pistas desses assassinos que mataram esse homem de 35 anos, que não tinha antecedentes criminais e nem qualquer tipo de envolvimento com o crime.